Bom, fazenda pequena, é toda fazenda aqui no Japão, normalmente pequena, aqui do Japão daí, assim, gratuito, hein. Tá chegando tarde aqui que eu ia me errando, era fotografar a casa esportiva lá fazendo o curso, mas eu acabei dormindo, eu falei tarde, aí eu vi algum ponto turístico mais próximo aqui, achei esse aqui, né, que agora são 13h40, fecha às 5h, mas é de graça. Agora dá para ver muita coisa. Aqui na maioria das pequenas salventas tem atração turística, normalmente acabado a entrada, bem barato, é você ter contato com os animais. Inclusive o primeiro bug jump que eu pulei foi na Mother Fire, na fazenda. Tá aqui meio grande, lá em Chiba, se fregar a hora. Outro pequeno detalhe, né, tá chuva escando, tá? A prisão realmente era de chuva tarde, hein. Tem uma hora para ver essa fazendinha, mas acho que é mais que suficiente, só não vai dar para tocar nos animais. Olha que caramba, é um pervazio bonito aqui, né. Pervazio bonito aqui, né. Voltar uma desta fazia espetacular, hein. um dos opos reservatórios né, tem um outro ali do outro lado que eu quero ver também para se dá para ver as montanhas melhor, dois de lá né, os corredores, dois sem túnior, um túnior no final. Tá chover mais forte. Não tem seção de parques aqui né, acho que tem como entrar, como não estou com o tempo né, e a entrada não é por este lado, é por outro, esse bobeano, caminho mais longo, eu vou lá para o outro lado do parque. Parabéns é foda né, amanhã eles precisam ir embora por causa da chuva né, deve ter aproveitado o dia né, já estou chegando agora, estou aqui para tirar foto também. Não é por causa de falta turística. Não é por causa de desculpação de vidas. Ainda tem bastante pessoal, certo. Aqui é a parte que fica com os animais, né? Aqui é a parte que fica com os animais, né? Aqui é a parte que fica com os animais, né? Aqui é a parte que fica com os animais, né? Aqui é a parte que fica com os animais, né? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a gente olha... Olha, tem a bandeira desse, se eu posso deixar tocar na mão... Está fechado ali, a menina veio aqui, mas eu não vou tocar nada, eu vou embora. Está toda a infraestrutura para você ir tocando e lavar a mão já. Eles estão fechando, rapaz, como eu falei. A maioria do pessoal foi embora porque começou a chover. Também achou embora, então eu volto aqui mais tempo para gravar melhor. E tocando nos animais. Só uma pessoa para vir. Não me vira. Só vou passar. Acabou. Acabou na ouvidra para tirar o lado. Não me engano, não me engano. Não me engano. Não me engano. Acho que isso tem. Não, 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 não. Ótimo. Passar alto na mão, na conta não toquei nada. Eu vou estar tirando foto quando eu cedo e ir rindo, mas... Eu vou fazer isso não, eu volto na tua proximidade. Tem muito fonte aqui. Está bem cuidado, mas tem flor de ilhas, hein? Já está flor de ilhas nos outros parques lá, já está bem florida. Tem bastante banheira no parque, tem o tamanho do parque. Eu acho que não faz ainda, né? Eu acho que não faz ainda. Bom, aqui estou vendo acho que três tipos de flor de ilhas, né? No parque de caminhar vai ter muito mais, hein? Tem uns... Sei lá... Sem, talvez, ou... É quatro. Errei ali que aquele branco é diferente, né? Passar... O branco... O branco com a coisa amarela... Vou falar que é roxa... Coisa amarela... Mais escuro, né? A roxa mais clara com... Coisa amarela... Só, né? E aqui junto... Um espanhol... Os olhos parecem uma espécie de rosa... Acho que é uma entrada para o pessoal que mora aqui por perto. Um espanhol na verdade... Caralho, estão cantando lixo, vão embora então. É um trato na janela que está fazendo alguma coisa aqui. Algumas vezes na fazenda tem um local que eles vendem os produtos feitos no local. É um trato na janela. É um trato na janela. É um trato na janela. Vou tomar alguma coisa e já vou embora. É uma fazenda pequena, mas se você aprecer a paisagem e for tocar todos os animais, sem fazer isso, acho que uma hora e dez, uma hora e quinze minutos aqui dentro. É um trato na janela. Então, para a família, para quem tem criança e trazer, que pode trazer, que não resolve a pena. É de graça, tudo grátis. Olha aí. Não sei se tocar os animais é grátis, porque acho que tem como alimentar e deve vender comida. Não é possível que a gente sustenta sem vender nenhum produto aqui. É verdade. Vamos lá. Esqueci minha senhora, está meio frio, vai voltar a chover de novo.